A Polícia Civil elucidou um dos mais complexos roubos a contas bancárias de uma agência aqui de Blumenau. O sistema utilizado pelos criminosos só era usado para os bandidos aí no Rio de Janeiro. O roubo teve ajuda de adolescentes, ex-jogadores de futebol e do próprio gerente do banco, como a gente já comentou aqui durante a nossa programação. Reportagem na tela. O que parecia apenas um roubo, na verdade, foi uma ação arquitetada por uma organização criminosa e contou com a colaboração de um gerente do banco, colega de trabalho das duas funcionárias, tomadas como reféns. Uma investigação complexa aqui procedida pela DIC de Blumenau. Após o fato ocorrido no dia 20 de setembro desse ano, onde duas gerentes de um banco aqui localizado no centro da cidade foram vítimas de um assalto em que elas foram mantidas reféns. E no decorrer, no desenrolar dos fatos, a polícia militar conseguiu libertá-las e alvejar um dos criminosos. A DIC assumiu o caso, aprofundou as investigações e conseguiu identificar os outros dois indivíduos que de fato realizaram o assalto às duas vítimas e também conseguiu identificar quem estava por trás desses dois indivíduos. Entre eles, o gerente da agência, mesmo a agência bancária que as vítimas trabalhavam, ele foi responsável por repassar as informações ao grupo, como horário de chegada, horário de saída, rotina pessoal das funcionárias e também conseguimos identificar um empresário, ex-jogador de futebol, que foi responsável por fazer um elo de ligação entre o gerente e o criminoso do Rio Grande do Sul, este com extensa ficha criminal, integrante de organização criminosa, que foi responsável por planejar e arquitetar toda essa empreitada criminosa. As investigações apontaram que o objetivo dos envolvidos era roubar os notebooks do banco que estavam com as vítimas. O inquérito policial revelou ainda que a organização criminosa atua em todo o Brasil. Do Rio de Janeiro, hackers com ajuda e aliciamento de colaboradores de instituições financeiras conseguem transferir valores a contas bancárias. A investigação revelou que foram desviados cerca de R$ 2,5 milhões em transferências bancárias. Um novo inquérito policial foi aberto para investigar a origem e o destino desse dinheiro. E com isso, identificar todo o esquema criminoso e possivelmente os outros integrantes dessa organização criminosa. Até o momento, a investigação apontou seis envolvidos no caso, sendo cinco adultos e um adolescente. Um adulto foi morto em confronto com a PM e três estão presos. Entre eles, o gerente do banco e um empresário e ex-jogador de futebol. O adolescente está apreendido e um adulto continua foragido. Eles vão responder por roubo, furto, organização criminosa e corrupção de menores. Em razão de que um dos indivíduos identificados como executores do crime era um adolescente. E aí E aí E aí Obrigado.